Fui dormir com ela, acordei peçando nela E olhei pela janela e lá estava ela Preta cor de chumbo, das roda toda amarela Que a frente se encontra zero Que a traseira só os pisca alerta E a placa já foi arrancada de tanto da grau Descendo as favelas, entre becos e viela Os cara vindo na bota, mas quem falou que eles pegam Que é uma preta cor de chumbo, das roda toda amarela Que a frente se encontra zero Que a traseira só os pisca alerta E a placa já foi arrancada de tanto da grau Descendo as favelas Amor, oi cadê você? Tô louco pra te ver E onde é que tu tá? Fala aí, fala aí, fala aí Amor, oi cadê você? Tô louco pra te ver E onde é que tu tá? Fala aí que o Alê tá aí lá atrás do C Não importa onde tu tá aí É que sempre nós vai te amar E nunca veio de abandonar E fuga na p*** foi bem sucedida E cortando nas avenida E pode pá que o destino é o Elipa E alguns dias se passou Na banguela os cara soltou É uma preta cor de chumbo, das roda toda amarela E no mato ela foi encontrada E pode pá que ela tava enterrada Não pegou sinal se os cara colou na quebrada Não pegou sinal se os cara colou na lamada E o sentimento por ela Igual nós tem pela nossa favela E que é uma preta cor de chumbo, das roda toda amarela Que a frente se encontrou traseira E que a traseira só os pisca alerta E a placa já foi arrancada De tanto tá agradecendo as favelas E amor, oi cadê você? Tô louco pra te ver E onde é que tu tá? Fala e fala e fala e E amor, oi cadê você? Tô louco pra te ver E onde é que tu tá? Fala e que o Ale tá aí lá atrás do C Que o Ale tá aí lá atrás do C Que o Ale tá aí lá atrás do C